E aí pessoal, bem-vindo ao canal. Bem-vindo à programação normal, né? Nossa, Serafinezinho. O que o cara guardou aqui? É, pra ajudar a Trissana não vai dar lixo, mas vai ficar parada na torre, igual a uma jamanta. Tenho que achar o ritmo do caos. Olha, a gente acabou de se conhecer e eu já sou inspirada. Nice. Não vou deixar você se curar, não. Tá, tomei o incendiar. Talvez o planeta não esteja pronto pra mim. Eu não ligo de esperadas. Ai, aqui a gente tem que focar a Jinx, porque o Pyke ele vai recuperar toda a vida. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ai, Serafinezinho. Ai, Serafinezinho. Ai. Tô doida pra descobrir. Ah, ela não vai matar. Ai, matou. Tá. Ficou pra mim, mas, pelo menos, ela tá viva. A minha é todo mundo. Eu tenho que achar o ritmo do caos. Tenho que achar o ritmo do caos. Eu vou na base parada. Eu vou improvisando no caminho. A minha é todo mundo. Tá. Bom, eu fiz o máximo que eu pude. Tô ficando sem mana, cara. Matou? Matou, tá. Mas eu vou embora porque eu tô totalmente sem vida. Caralho. Que trocação. Tá bom, 8x2. Não vamos zicar esse game, hein? Vamos ficar quietinho. Fazer sorte, primeiro item. Na real, eu acho que eu consigo... Vai trocar. 3x27, tá. Pra voltar mais rápido. Pra wardar o drag. Tá, ele botou uma ward ali, mas é uma ward normal. O que eu vou fazer? Vou vir pra cá. Vou limpar o wave. Talvez o planeta não esteja... Eu não ligo de esperar. É nóis? Tá, foi nóis. Ai... 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 Matei? Uh! Que bobo você, né? Que eu vejo! Minha mão é que é sua! Não sei pra onde vou, mas tô doida pra descobrir. Eu ajudei a puxar um pouco, vou voltar pra minha lane. Tristana tá lá sozinha. Eu tô sem o Ward. Eu ainda não finalizei o Turíbulo e ela tá indo pra cima. Caralho! Tá farel agora, hein? Não sei se ia pegar nela ou não, mas pelo menos eu salvei ela. Minha botinha fechada. Fazer o drag. Ah, eu não matei ele! Tá, ela mata. Não, não, sai daí! Tá. Por que que ela... Nossa, cara! Ela trolou muito com esse W. Vou fazer isso aqui. Que por mais que meu time esteja bem, eles não tão... Eles só tão lutando bem. Eles não têm... Muita noção do mapa. Então, tipo, essas horas decisivas que precisar de alguém com dano... Ah... Ela morreu também. Não sei pra onde vou... Mas tô doida pra descobrir. Não sei. Não sei. Não sei. Salve ela. Nossa! Até mais! Ah! Corre, corre, corre! Caralho! Nossa, eu tô dando dadinho que você tá lá machucando já, hein? Não sei. Precisa levar aquele mid também. Não sei pra onde vou... Mas tô doida pra descobrir. Tenho que achar o ritmo no caos. Cuidado aí, Baco! Tô. guidoso. Todo mundo tem uma musa. Tietma. Tietma. Matei Ah Tá O problema é isso, né Oriana tá tomando um cacete do cork no mid Ah, só o dano tá testando Tadinho que você tá Ai, caralho Será que eu salvo alguém? Ah, não deu tempo de chegar Não sei pra onde vou Mas tô doida pra desfri Talvez o planeta não esteja pronto Ah, nossa, eu corri direto pra uma Kali Ah É isso Outro estompe Outro estompe Puta merda Caralho Nice, Tristaninha Eita Um pouco, mano Faz tantinho aí, galera Foi mal Sai daí, animal 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 Ah, mano Vai se foder Sai daí Ah, vou ter que levar isso aqui, né, porque tá difícil. Tá, vou tentar vir por aqui, tá, nem precisa de mim, precisa de mim, exatamente não. Nem dá pra esperar. Tá triste, tá, não tô fazendo sozinha ali, é isso. Tá, não foi só empurrar. Ai! Tchau. O que é isso? Não sei pra onde vou Mas tô doida pra descobrir Que tal brincar de chamada e resposta Ah Aaaaaah Aaaaaah Sei lá, acho que eles vão dar GG agora Todo mundo vai demorar pra nascer Acabou Ou talvez não Ou talvez sim Acabou Ah, que saco Tá aí Valeu, até mais pessoal